E aí galera beleza faz muito tempo que eu não posto vídeo mas hoje eu vim trazer mais uma novidade para vocês do do fiesta né lá atrás um vídeo bem antigo vou deixar o card aqui em cima aqui ó deixa eu ver se eu consigo faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem sei mais o dedo onde aparece o card aqui em cima falando sobre um projetor que eu comprei para fazer a instalação no farol de neblina tá e eu fiz o vídeo troquei o meu farol convencional de neblina para esse com projetor hoje em dia o pessoal tá colocando o farol da Valeu da Renegade que é full LED mas eu optei para colocar esse projetor antigamente e me supri otimamente a iluminação do carro tá é um projetor de dois e meio eu vou passar brevemente aqui é um projetor de dois e meio tá ele é lacrado não você pode colocar ele no farol de neblina vai passar por água tudo normal tá ele vem com o soquete para colocar encaixe de lâmpadas h11 então é a lâmpada original do fiesta h11 de 55 watts esse projetor serve perfeitamente para lâmpadas convencionais lâmpadas xenon e lâmpadas de LED esse projetor serve para esses três tipos de lâmpada só que antigamente eu fiz a instalação acabei falando que esse projetor tinha um sistema de dar faixo alto né o que que acontece com esse faixo alto você tem um chicotinho que sai desse projetor onde tem uma solenoide tá essa solenoide faz com que quando ela ela tá fechado assim quando você aciona o positivo dessa solenoide ela baixa a paletinha que tem lá a paletinha quando ela abaixa a paletinha a luz que reflete na parte de baixo do projetor acaba subindo né que a paletinha tá aqui vamos dizer que a paletinha tá aqui então a luz tá batendo aqui tá batendo na paleta certo a paletinha de metal tá segurando então quando você abaixa aqui essa paletinha a luz bate e reflete para cima então o esse projetor ele dá como se fosse o farol alto alto né o facho alto tá e aí como que você faz a instalação no fiesta eu optei por dois modos de instalação tá é esses dois modos de instalação trabalham em paralelo tá um modo de instalação que eu fiz é um botão que eu instalei aqui tá botãozinho você aperta aqui no lugar do porta cartão aqui é um porta cartão né eu tirei o porta cartão instalei esse botãozinho aí né parece ter um band-aid né mas botãozinho aí e quando eu dou o farol alto quando eu dou o farol alto o facho ele abre também se o a lâmpada tiver ligada óbvio né então assim com o o farol de neblina aceso né se eu der farol alto ele vai dar o facho alto e se eu apertar esse botão ele também vai dar o facho alto como que funciona você tem que levar um positivo e negativo até os dois projetores né porque são fios independente lado direito e lado esquerdo tá então é tem um positivo que vem até o botão tá um positivo que vem até o botão alimenta o botão e tem a saída desse positivo que aí faz um y né corta o cabo e faz um y vai um y para o farol de neblina do lado direito e vai um para o y o farol de neblina do lado esquerdo tá eu optei passar o fio por esse canto aqui tá o mesmo lugar que eu passei o afiação do som tá então aqui está alimentando o farol de neblina do lado direito lado do motorista e do lado do passageiro lá tem também o mesmo esquema tá se eu dar o foco aqui tem o mesmo esquema lá para passar no cantinho e segue a vida eu vou mostrar para vocês lá então então eu vou mostrar aqui para vocês o fio passou aqui pelo lado né por essa lateral Zinho aqui é sempre assim começa a gravar cachorro morto eu saiu aqui de cachorro tá um inferno mas vamos lá aí o fio passa por essa canaleta aqui tá é sai aqui nesse ponto de a volta por trás da caixa de fusível desse lado aqui e desce lá para o sistema do farol de neblina eu vou mostrar para vocês agora né como que é o farol de neblina lá para vocês então galera falando aqui do projetor facho alto do projetor vocês estão vendo lá dentro lá ó esse meu projetor aqui eu vou deixar o card aqui em cima é de quando eu comprei ele a explicação desse projetor é um projetor de dois e meio tá e ele tem aquele esqueminha ali dentro que vocês estão vendo que faz o facho alto do projetor esse é um projetor que é para colocar no farol de neblina do new fiesta né ele cabe do new fiesta ele vem já com encaixe da h11 tá vendo aquela chapinha de metal ali eu já vou explicar ela então ele sai um fio aqui da parte de baixo dele aqui tá sai um fio aqui cadê mostrar aqui para vocês aqui ó sai o fio aqui ó da parte de baixo dele esse fio fica voltado para baixo tá e ele faz o que ele mexe naquela chapinha lá dentro lá quando você joga o positivo aquela solenoide que você tá vendo aqui dentro aqui ela baixa né fazendo que o que esse projetor tem um facho alto então no meu e o fiesta não reparem tá sujo tá eu uso uma lâmpada de led h11 dual color ela faz duas cores tá ela faz seis mil cai três e duzentos tá então o que que eu acabei fazendo eu alterei o plug vem um plugzinho bem vagabundinho aqui eu tinha um plug de soquete de h11 de um xenon que tava queimado então fiz a demarcação dele aqui bonitinho ó coloquei até aqui ó aqui ó positivo negativo tá vendo montei um conectorzinho macho fêmea né esse aqui é o macho né que tem os pino esse aqui é o fêmea tá mesmo esquema de h11 que eu tinha aqui no chicote e montei todo o chicote aí na parte do carro ali eu vou explicar para vocês é então vocês viram como que é o farol de neblina lá eu fiz um conector h11 né macho e fêmea para fazer a ligação desse facho alto a parte onde tá a abinha lá ea solenoide dentro do projetor tá então é vocês não reparem aqui no cocô de passarinho aqui eu tenho esse farol da tyc tá esse farol veio nos titânios 2019 tá ele tem um um DLR aqui então para fazer a instalação desse farol aqui eu teoricamente eu tive que fazer um um chicote adaptador tá nesse chicote adaptador que eu montei eu já deixei pronto a saída do positivo porque eu já tinha intenção de fazer essa ligação do facho alto junto com o farol alto então quando eu desce farol alto ou ligar o farol alto se o farol de neblina tiver ligado o LED ele vai fazer o facho alto também então eu já deixei pronto nesse sistema então aqui tem um positivo que vem do carro do farol alto lá da chave do farol alto e aqui essa parte preta aqui é que desce lá pro projetor chegando lá no projetor a gente tem dois diodos tá o diodo 1N4007 um diodo é de descida do facho do farol alto o outro diodo é de que vem alimentação lá do carro para que isso para que quando eu desce farol alto o positivo do farol alto não retornasse para dentro do carro naquele botão que eu montei né fazendo um positivo lá dentro jogando positivo em cima de positivo então eu coloquei um diodo para proteção aqui tá dois né que ele faz a junção Y lá né então vem aqui do farol alto vem aqui lá de dentro do carro então tem um diodo aqui um diodo aqui para fazer a proteção e desce aqui para o circuito tá lá dentro do carro atrás do porta-luva eu coloquei um fusível de proteção daquele botão que tem o 12 volts lá daquele botão então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui o sistema do facho alto eu acho que durante o dia que eu não vou conseguir mostrar muito mas a noite eu vou tentar fazer um vídeo e mostrar para vocês aqui eu coloco aqui no finalzinho do vídeo aqui ah ligamos o carro demos a partida aqui no fiesta ret bom vamos lá é agora o barulho vai ser do escapamento mas vamos lá iluminação aqui do painel tal tudo funcionando aí eu tenho aqui ó farol baixo ou lanterna na verdade né a lanterninha que tá lá no DLR tem o farol baixo lá né que é com LED também e tem o farol alto tá vendo que aí é uma lâmpada comum da OSRAM tá o que que acontece farol de neblina liguei o farol de neblina lá tá não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês ele tá ligado lá tá ligado lá aí aqui agora eu tenho o botão certo quando eu aperto esse botão aqui ele acende a luz durante o dia não sei se vai dar para perceber e ele faz um tec lá na frente porque ele ele ativa solenoide lado dos projetores então aqui eu liguei o facho alto do carro tá e quando eu dou o farol alto aqui não sei se vai conseguir gravar lá vou tentar eu dou o farol alto aqui ele faz o tec lá também tá ele faz o tec lá também e quando eu dou o farol alto eu fiz um esqueminha aqui ó que ele acende a luzinha da lâmpada para indicar que tá funcionando lá o o acendimento eu vou tentar mostrar pra vocês lá o funcionamento lá na frente durante o dia não sei se eu vou conseguir gravar bom vou tentar gravar aqui vocês estão vendo que o farol de neblina ele tá tá ligado aqui né tá colado no portão ali tá o facho alto ou aqui tá o facho normal do farol de neblina então quando eu der o farol alto tá vendo tá vendo deu o farol alto aqui pronto deixei ativado aqui eu tô com o farol alto tá então tem uma lâmpada comum lá de farol alto e vocês viram que a linha de corte do farol aqui subiu né eu vou desativar o farol alto tá vendo ó essa daqui é a linha de corte tá do farol de neblina tá aqui colado no portão certo aí eu vou dar o farol alto alto de novo olha lá deu o farol alto de novo aí vocês viram ele faz o facho alto lá né eu vou tentar ativar só o botão para vocês verem vou tentar mostrar para vocês aqui ó só o botão ó aqui eu tô no botão ó ligou desligou ligou ligou desligou então vou lá aqui ó vamos lá ali tá o farol normal tá vendo o facho bem aqui em cima aqui ó agora eu vou ativar aqui sem cortes o botãozinho aqui ó ativei o botão e ali tá vocês podem ver o facho subiu tá então aqui é mais agora eu vou tentar gravar a noite para vocês para vocês verem como que fica mas falar para vocês dá uma boa uma boa clareada dá uma boa clareada e aí a noite agora eu vou gravar e pôr aqui para vocês aqui tá então fiquem aí E aí E aí